Cinco estrelas eu acendo uma vela, louco de cã que ela só de tabela Fuga nos homens, estilo de novela, fonte da sorte é o tema da Cinco estrelas eu acendo uma vela, louco de cã que ela só de tabela Fuga nos homens, estilo de novela, fonte da sorte é o tema da tela E os aliados andam firme na terra, nunca na areia, nela nós enterra Verme nós tenta levar nas ideia, menos quando ele está na nossa casa, se fuga na orla Bonde da tônica, falta de troço, atira o rajado, atração te incomoda Barulho tudo que cê vê em volta, se cê mostrar vai embora e não volta Tipo de fuga e voltando pra casa, tag era aquela da mil cilindrada Despertador da favela da NASA, roubou nós chama que tem duas rodas Recorda as vielas, entra no beco, os homens que não podem te pegar Moleque ágil, disciplinado, desde cedo burla todos os radar E cai pra quebra, temos parceiros, somente aqueles fiel de fechar Cê sabe que eles que pode contar, nos dedos e com tu também são os vila Que tá presente, brinde aos original que tá guardado Real vivência com ouro no dente, mano costela virou empresário Violão city forte daquele jeito é o memo, não é que trazado de Gucci no peito Pelada de domingo só ando com os parceiros A inveja pega fogo e não sabe que meu dinheiro vem da minha arte Vermelho dos olhos é o que vem, do verde da natureza então man Vê se sai do trilho que tá vindo o trem Tô sem tempo pra ninguém Se é mais bebê pro arém, que os cria tá perdoando ninguém Cinco estrelas, ela acende uma vela Louco de canca, ela só de tabela Fuga nos homens, estilo de novela Fonte da sorte é o tema da tela E os aliados, anda firme na terra Nunca na areia, nela, nós enterra Verme, nós tenta levar nas ideias Menos quando ele está na nossa casa Vem, nós tenta levar nas ideias Vem, nós tenta levar nas ideias Vem, nós tentamos 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 levar nas ideias